Você tá procurando saber qual a melhor maquininha com menor taxa para o seu negócio? Então fica nesse vídeo até o final, que nesse vídeo eu separei as melhores maquininhas com o melhor custo-benefício e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês qual é a maquininha que mais se encaixa pra você que é autônomo ou até mesmo pra você que tá começando o negócio agora e tá querendo fazer o negócio realmente dar certo tanto vendendo no crédito quanto no débito ou até mesmo no crédito parcelado com menores taxas, então esse vídeo é pra você eu peço que você assista esse vídeo até o final, que esse vídeo vai estar te ajudando muito e só lembrando, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição os links promocionais já com a maquininha, já com desconto caso você tenha interesse em estar adquirindo alguma dessas maquininhas que eu falar no vídeo de hoje pra vocês, então vamos pro vídeo de hoje Bom pessoal, a primeira empresa de maquininha que eu separei pra estar falando com vocês aqui é o PagSeguro, exatamente isso PagSeguro pessoal, é uma empresa que tá aí no mercado já faz um bom tempo e até mesmo é uma empresa aí bastante confiável, de grande credibilidade aceita tanto CPF quanto CNPJ, não cobra aluguel nem mensalidade e assim, um ponto muito positivo em relação ao PagSeguro é que você vai ter aí uma estrutura muito boa em relação às formas de pagamento mas assim, pra você ter as menores taxas no PagSeguro ele tem taxas promocionais referentes os primeiros 30 dias de 0,79% tanto no débito quanto no crédito e até mesmo o PIC zerado no primeiro mês mas só lembrando, essas taxas promocionais ela dura um período de 30 dias ou até mesmo você fazer os primeiros R$ 1.500 em vendas através da sua maquininha depois que passa esse período promocional você vai para o plano Max onde você tem taxa no PIC de 0,99% taxa no débito de 1,74% taxa no crédito de 3,59% e taxa no crédito parcelado em 12 vezes de 14,73% e só uma observação aqui importante pra você pra você se manter nessas menores taxas do plano Max você precisa vender R$ 3.000 pelo menos nos últimos dois meses na sua maquininha caso você não consiga vender esses R$ 3.000 nos últimos dois meses você é migrado automaticamente pra taxa padrão do PagSeguro que é as taxas do plano básico onde você tem altas taxas só pra você ter uma noção você tem taxa no PIC de 0,99% taxa no débito de 1,99% taxa no crédito à vista de 4,99% e no parcelado em 12 vezes a taxa de 22,59% então você vê aí que a taxa aumenta bastante já em relação à forma de recebimento do PagSeguro você recebe o dinheiro das suas vendas como dia útil onde fica disponível na sua conta do PagBank onde você pode estar transferindo pra qualquer banco ou até mesmo qualquer instituição bancária da sua preferência e falando em relação à garantia do PagSeguro você tem uma garantia na sua maquininha de 5 anos o que é muito bom agora eu vou estar falando pra vocês sobre o Tom exatamente isso o Tom é do Groupstone a empresa que está aí no mercado já faz um bom tempo até mesmo a empresa que tem uma grande credibilidade até mesmo um ótimo suporte uma ótima nota no reclame aqui e o melhor de tudo tem uma excelente taxa tem uma das menores taxas do mercado até mesmo não cobra antecipação aceita tanto CPF quanto CNPJ não cobra aluguel tem garantia vitalícia na maquininha e tem maquininhas de ótimas qualidades o que é muito bom essa daqui é a T3 Smart a maquininha lançamento do Tom é a maquininha mais nova que o Tom lançou é uma maquininha Smart é uma maquininha até mesmo que você pode estar conectando ela tanto através do Wi-Fi do seu estabelecimento quanto também você pode estar conectando essa maquininha através do chip esse chip a própria Tom fornece pra você de forma gratuita é só você inserir na maquininha e você já pode estar utilizando sua maquininha através tanto do chip quanto também através do Wi-Fi o que é muito bom essa maquininha aceita Pix QR Code diretamente da tela da sua maquininha aceita cartão com chip cartão com taxa magnética pagamento por aproximação e o melhor de tudo essa maquininha imprime o comprovante vou estar fazendo aqui uma reimpressão só pra vocês verem de último pagamento só pra vocês verem aqui ó você pega e pode estar entregando pro seu cliente isso passa mais credibilidade isso passa mais autoridade nas suas vendas o que é muito bom essa maquininha aqui eu super indico ela pra vocês inclusive ela tá com um precinho muito bom e eu vou estar deixando o link dela aqui embaixo na descrição desse vídeo agora eu vou estar falando aqui referente as taxas do Tom no Tom você tem taxas promocionais no primeiro mês taxas a partir de 0,79% só pra você ter uma noção se você fizer uma venda de 100 reais tanto no débito quanto no crédito você recebe 99 reais e 21 centavos isso é cobrado de taxa 79 centavos de taxa essas taxas são válidas num período de 30 dias ou até mesmo você fazer 5 mil reais em vendas através da sua maquininha ou um outro depois que acaba esse período promocional você vai ter as taxas que realmente vão ser cobradas ali no Tom que são as taxas efetivas você tem taxa no PIX de 0,99% taxa no débito de 1,38% taxa no crédito à vista de 3,15% e taxa no crédito parcelado em 12 vezes de 12,39% então você vê aí que muda pouca coisa mas mesmo assim esse plano Blackton é o plano que tem as menores taxas do mercado e eu super super recomendo ele pra você só observação aqui pra vocês o plano Blackton ele é mais indicado pra quem vende mais de 2 mil reais por mês na sua maquininha caso você ainda não faça 2 mil reais por mês você pode estar adquirindo sua maquininha no plano Megaton ela tem uma taxa um pouquinho mais alta ali mas é uma taxa muito boa e são taxas que você vai estar podendo oferecer também pro seu cliente tanto vai você vender acima de 2 mil quanto você vender abaixo de 2 mil você vai ter aquelas taxas ali pro resto da vida se você adquire sua maquininha no plano Blackton você tem a possibilidade de ter as menores taxas e também tem a possibilidade de migrar caso você não venda os 2 mil reais pro plano Megaton mas ali uma vez você estando ali no plano Megaton você volte a vender os 2 mil reais você tem a possibilidade de voltar pro plano de menores taxas que é o plano Blackton diferentemente do plano Mega que você continua ali pro resto da vida então eu recomendo pra você o plano Blackton porque você tem essa possibilidade aí de ter e continuar com as menores taxas uma vez ali você conseguindo vender os 2 mil reais o que é muito bom em relação ao prazo de recebimento das suas vendas você recebe o dinheiro das suas vendas com dia útil o dinheiro cai na sua conta digital ali do Tom e você pode estar transferindo pra qualquer banco da sua preferência agora eu vou estar indo aqui pra terceira e última empresa que eu separei pra estar falando com vocês que é a Infinity Pay eu vou lançar um desafio aqui pra você comenta aqui embaixo qual atividade que você trabalha ou seja, qual nicho você atua que eu vou estar respondendo o seu comentário e até mesmo vou estar te dizendo qual a melhor maquininha de cartão que mais se encaixa pro seu tipo de negócio comenta aqui embaixo que eu vou responder o seu comentário desafio feito vamos pro vídeo novamente na Infinity Pay pessoal você vai ter apenas um modelo de maquininha que é o modelo Infinity Smash é um modelo de maquininha que tem um ano de garantia até mesmo a Infinity Pay uma observação importante aqui pra ressaltar pra vocês é que a Infinity Pay só aceita quem é CNPJ ou seja, só aceita quem é pessoa jurídica ela é empresa boa, tem uma ótima nota do reclame aqui maquininha até mesmo com preço bem acessível mas tem essa questão aí que ela só aceita quem é pessoa jurídica em relação ao prazo de garantia na Infinity Pay você tem um ano de garantia na sua maquininha e até mesmo uma observação aqui pra você as reposições de bobina você tem que comprar as suas próprias bobinas a Infinity Pay não fornece a bobina pra você e ela também não fornece o chip de dados ou seja, se você quer utilizar a sua maquininha você tem que estar conectando a sua maquininha ali no seu estabelecimento através do Wi-Fi você tem a opção de utilizar um chip mas você tem que estar comprando e recarregando ali o seu chip diferentemente das outras empresas que eu falei aqui que elas fornecem o chip e o plano de dados pra você então fica aí essa observação importante aí pra vocês agora eu vou estar falando aqui pra vocês a respeito das taxas que são cobradas na Infinity Pay na Infinity Pay você tem taxa zerada no Pix você tem taxa no débito de 1,38% taxa no crédito à vista de 3,16% e taxa no crédito parcelado em 12 vezes de 12,41% e o prazo de recebimento do dinheiro das suas vendas cai com um dia útil onde o dinheiro cai ali na sua conta digital do Infinity Pay onde você pode estar transferindo pra qualquer banco da sua preferência a Infinity Pay também você pode estar recebendo o dinheiro das suas vendas na mesma hora mas só observação aqui pra você estar antecipando o dinheiro das suas vendas a Infinity Pay ela cobra um pouquinho ali a mais em relação às taxas eu vou estar mostrando pra vocês como é que fica essas taxas no débito a taxa vai pra 1,98% no crédito à vista a taxa vai pra 4,98% no crédito parcelado em 12 vezes a taxa vai pra 16,53% então você vê aí que pra você estar recebendo o dinheiro das suas vendas automaticamente você vai perder um pouco na questão da margem do lucro do seu negócio então geralmente eu não costumo recomendar a pessoa estar recebendo ali na mesma hora deixa ali pra receber com um dia útil que sem problema nenhum você vai estar até mesmo tendo melhores taxas e até mesmo vou lançar um desafio aqui comenta aqui hashtag menores taxas pra eu saber que você ficou nesse vídeo até o final provavelmente você deve estar se perguntando ah Paulo, qual dessas maquininhas que você falou no vídeo de hoje mais se encaixa pra mim né você tem que ver pessoal, presta bastante atenção nisso você tem que ver qual a real necessidade do seu negócio se o seu negócio precisa de melhores taxas no parcelado procura ali, dentre essas maquininhas que eu mostrei a você qual maquininha até mesmo tem melhores taxas no parcelado ah Paulo, no meu negócio geralmente os clientes eles preferem mais comprar no débito e no crédito à vista então você vai ter que procurar aí maquininha que tem até mesmo melhores taxas no crédito e até mesmo no débito então você tem que ver realmente essa necessidade do seu negócio pra você estar escolhendo a melhor maquininha até mesmo com melhores taxas pro seu negócio e também se atenta aí em relação ao prazo da garantia isso é muito importante aí também na hora de estar escolhendo uma ótima maquininha e só lembrando caso você tenha interesse em estar adquirindo qualquer uma dessas maquininhas que eu falei no vídeo de hoje o link dessas maquininhas estarão aqui embaixo na descrição desse vídeo e até mesmo você vai ter um ótimo desconto aí nessas maquininhas que eu vou estar deixando aqui embaixo pra vocês bom pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo se eu te ajudei, deixa o like nesse vídeo não se esqueça de deixar aqui embaixo seu comentário qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo que eu também vou estar respondendo o seu comentário vou ficando por aqui, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo até mais, tchau 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 Tchau